Libra Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. O fim de uma preocupação permitirá que você esteja mais perto de um sonho do passado. Pode ser mais real do que você pensa. Você precisa urgentemente de férias e tempo para refletir sozinho. Notícias inesperadas o deixarão radiante e você será mais conciliador. A sensação de relaxamento e bem-estar interior faz recarregar as baterias. Concentre-se no lazer e isso ajudará a relaxar. Você vai perceber que fez bem em se manter firme. O sucesso está agora ao seu alcance. Você precisa sair da sua rotina para encontrar um nível de relaxamento mental que lhe falta no momento. Humor Você será um verdadeiro rolo compressor. Dedique-se aos problemas reais sem esperar mais. Você ficará feliz por ter encontrado informações úteis para levar adiante seus planos. Você adicionará um adflat às suas trocas com outras pessoas e isso pode levar a alguma ambiguidade em sua interpretação. Amor Você vai exigir muito do seu parceiro. Embora os últimos tempos tenham sido idílicos, é preciso ir aos poucos para alcançar seus sonhos. As escapadas de seu parceiro farão você reavaliar as coisas. É hora de fazer algumas mudanças em seu relacionamento. Adicionar um pouco de fantasia. Sua capacidade de fazer sacrifícios por pessoas próximas a você será útil. Isso permitirá que você crie laços emocionais duradouros. Dinheiro Hoje será um dia de investigações. Sua intuição e sua capacidade de análise serão seus encantos. Você continuará mostrando que é realmente útil e consolidará sua posição favorável. Você tem os meios para se lançar com energia nas tarefas que surgem em seu caminho. Não hesite em pedir ajuda aos outros. Trabalho Não duvide de suas bases. Você pode ter sucesso com seus projetos sem começar do começo. Há algo novo no ar. Você não terá chance de desacelerar porque a ação é uma parte essencial. É hora de se preparar para os seus próximos compromissos mais importantes. E cuidar de suas conexões profissionais. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.